Amém queridos, eu tive algumas experiências que eu vou aí à medida que a gente se encontrar, passar, visitei muitas igrejas, aproveitei para visitar, fui na Porter House, que é a Casa do Oleiro do Texas, uma igreja extraordinária, uma igreja do Bispo T.D. Jakes, um homem que faz a igreja toda adorar o Senhor, umas vozes proféticas, uma das vozes proféticas mais profundas, mais impactantes do nosso geração, nós visitamos a Gateway, uma igreja cheia de tecnologia, mas também cheia de unção, tivemos lá visitando todo o campus, conversamos com o pastor presidente, ele nos recebeu com todo carinho, nós visitamos também a primeira Batista de Dallas, uma igreja fantástica, pensa um lugar assim que você tem tudo, tudo, que você pode imaginar, para socorrer a vida de pessoas, para abençoar a vida de pessoas, e fomos na Lighthouse também, que é a igreja que meu filho está servindo, enquanto ele não vem e não volta para o Brasil, e durante a minha estadia fora, eu passei por aquele momento, que é o momento da mãe dar a luz, minha nora, eu descobri, eu relembrei, que não é fácil, a vida não é fácil, nunca vai ser fácil, nós chegamos, tivemos um culto domingo de manhã, fomos a outra igreja, no culto de noite, e quando foi em torno lá de meia noite, a minha nora começou a ter dores de parto, você entende quando o apóstolo Paulo fala assim, eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, formação de Cristo na gente, ela leva um tempo, e dói, viver dói, nada vai ser fácil na vida da gente, Maria Francisca, para dar a luz a Maria Vitória, ficou 24 horas em trabalho de parto, sem dilatação, pensa assim, eu já estava agoniado, eu já estava vivendo assim, eu estava esgotado, porque lá nos Estados Unidos você pode participar do parto, o médico pergunta assim, o que você quer que esteja aqui contigo, e é um quarto enorme, na hora do parto, ela botou, eu quero minha mãe, quero meu pai, quero meu sou, quero minha sogra, quero meu marido, você pode participar, você fica lá participando, gente é uma agonia, e dói, dói demais, quando Deus diz para a mulher, olha eu multiplicarei as dores do seu parto, Deus não estava brincando, daí no dia seguinte, vem aquele bebezinho lindo, que dá vontade de você morder ele, de tão fofo que é, mas ela não consegue mamar, eu estava começando com a Clarissa, que é a nossa ministra do Estação Maternidade, até para isso a mulher tem que aprender a amamentar, e já no segundo dia de amamentação, ela já não estava aguentando mais de dor, porque o bebê que está sem dente, aquele, né, aquele bebezinho fofinho, já estava machucando, porquê? Não é fácil gente, a vida não é fácil, e crescer gente, é difícil? É difícil, mas permanecer imaturo, também é uma escolha que a gente faz, de enfrentar aquilo que não é fácil, ou viver, dentro do lugar da derrota, você que escolhe, é uma decisão que você toma, ah, eu quero sair de casa, então pode sair, aqui em casa você tem tudo, você tem comida, você tem roupa lavada, você tem o amor do seu pai, você tem o sustento de tudo, você tem o cuidado emocional, você tem o carinho, não, eu não aguento mais, eu quero viver fora, não, então vai, se você está achando difícil ficar aqui dentro, você quer crescer? Vai embora, só que você vai pagar a tua conta, a tua luz, você vai pagar a tua internet, você vai pagar o teu telefone, você vai pagar o teu aluguel, difícil, difícil, eu vi o meu filho, trabalhando, ele não tem férias, americano não ganha fé, me dá minhas férias, não existe isso, me dá minha licença paternidade, minha licença maternidade, não, você pode tirar quantos dias que você quiser, você não vai ganhar nada, você não ganha nada, não existe uma recompensa, porque você é pai, porque você é mãe, porque você trabalhou 365 dias no ano, não, eu tenho direito para a fé, você não tem direito, é trabalhar, esse é o teu direito, e eu vi a dificuldade que é o quê? Crescer, meu filho saiu daqui, o menino, aos 20 anos, hoje ele tem 26 anos, e ele acordava naquele sol do Texas, 40 graus, olha gente, pensa numa terra onde o sol quase não se põe, é lá, 9 e 40 da noite tem sol, então eles tem aqueles, aqueles horários de verão, que parece que são intermináveis, e ele acorda às 7 da manhã, porque ele tem que receber na hamburgueria que ele trabalha, ele recebe o pão, recebe o, tudo que tem que receber, para ele trabalhar, e ele sai daquele trabalho, não vai em casa, ele entra num outro trabalho, que ele trabalha no campus da universidade também, ele estuda, ele está se formando na terceira faculdade, e ele chega em casa às 11 da noite, por quê? Porque depois ele faz ainda um trabalho legal, ele não está ilegal não, ele é legal, ele chega às 11 da noite, porque ele está trabalhando de motorista, crescer gente, é difícil, mas se você quiser viver, até os 40, 50 anos dentro da casa da tua mãe, você vai ver como é que é difícil também, é uma escolha, casar gente é difícil? Você já viu a quantidade de atendimentos, semana ontem, anteontem, quinta-feira, quinta-feira, eu passei aqui, cheguei de viagem, passei aqui, aí a secretária falou assim, pastor, eu estou com os números de atendimento na igreja, aí me contou, centenas de atendimento no gabinete, feito pelos pastores, pelo colegiado de pastores, pelos missionários, pelas missionárias, psicólogos, está ali, e dali, daquelas centenas, 80% dos problemas estão ligados a casamento, casamento é difícil? Agora, se divorciar também é, decide, não vai ser fácil nem um e nem outro, quando a gente fala sobre estar em forma, você já viu esses homens, essas mulheres, que estão em forma? 5 da manhã, tem gente lá no condomínio, aonde? Malhando, correndo na esteira, puxando ferro, se alimentando saudavelmente, gente, é difícil estar em forma, é gente que só lembra de estar em forma no verão, quando vai pegar, vai mostrar as gordurinhas na praia, não, posso perder essa barriga, ele come o ano inteiro, aí ele vai comprar uma revista, boa forma, barriga chapada em 6 dias, para cima de mim, gente, para você saber, tem gente que compra isso, tem gente que acredita nisso, quer dizer, pessoa acumula aquela quantidade enorme de gostosuras, e não quer ser obeso, agora ser obeso também é, procura lá o doutornal, você já viu o doutornal? Não tem um programa que fala sobre isso? Quilos mortais? Ser obeso também é uma escolha, o que você quer? Você quer ter uma condição física que está em forma, que vai ser difícil, que você vai ter que começar a acordar às 5 da manhã para amalhar, aliás não, às 5 da manhã você não vai ter que acordar, você já vai ter que estar na academia, porque às 7 da manhã você vai ter que estar no trabalho, não vai ser fácil, ter sucesso nos negócios, pergunta para quem é Warren Buffett, ter sucesso nos negócios, pergunta para alguém que venceu nos negócios se é fácil, gente, não é fácil não, agora quebrar também não é, você já quebrou? já perdeu uma empresa, já perdeu um negócio, já faliu? A escolha é sua, ah não quero estudar, então querido quebra, é uma decisão sua, por quê? Porque não vai ser fácil, não existe o evangelho da moleza, Jesus teve que morrer na cruz, você não entendeu isso? Trabalhar é muito difícil, agora não ter dinheiro, também é, e aí, vai almoçar hoje, aonde? Não, não sei, estou esperando meu cunhado me convidar para o churrasco, gente, trabalhar é difícil? Claro que é difícil, agora não ter dinheiro também é difícil, é uma decisão, por quê? Porque é no suor do teu rosto que você vai ter o teu sustento, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que começar a trabalhar, não tem jeito, nem que seja trabalhar para sobreviver pelo pão de cada dia, ser disciplinado, gente, é difícil, é, vocês chegam aqui, aí, dez da manhã vocês estão aqui, só que muito mais cedo, o time da intercessão está orando por você, já estão aqui, disciplina, e não faltam não, gente, e muito mais cedo, o time do louvor está aqui, preparando esse louvor, que você está, ai, que louvor maravilhoso, que um são, gente, um são, dá trabalho, dá trabalho, não é mágica, peraí, toma um são, e brilha, e vive, você vai viver a experiência de ser um cantor, um tecladista, um guitarrista, pergunta para o Wesley, o Wesley tem lá na casa dele, na coleção, seis, sete, oito filhas, que eles chamam, são as guitarras dele, dá trabalho, porque ele também tem que trabalhar para comprar aqueles negócios, dá trabalho, gente, então, quando você olha para a vida, Tom Brady, é o campeão do futebol americano, o cara foi campeão seis, sete vezes, eu não sei, como quarterback, aquele lançador de bolas, ele escreveu um livro, eu ganhei esse livro, TJ12, o número dele é 12, e aí, um livro, gente, que só de olhar para o livro, você cansa, não é possível isso aqui, é um homem disciplinado, ele dorme todo dia, às oito da noite, ele acorda todo dia, às quatro da manhã, disciplina, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, é um homem que está beirando daqui a pouco, os quarenta anos, ele não é jogador de futebol, ele é um atleta disciplinado, jogador de futebol, quem é? Ronaldinho, Ronaldinho Gaúcho, joga bola, fenômeno, ele pega a bola, faz quicar a bola, bota no ombro, bota na cabeça, faz gol de canela, faz gol de calcanhar, faz gol de letra, e está lá com aquela barriguinha, aquela pancinha dele, não está? Ele está que nem um barriozinho, não está? Por quê? Ele termina o jogo, vai para a farra, e Cristiano Ronaldo, termina o jogo, ele vai para casa, entra numa banheira de gelo, faz recuperação muscular, e é por isso que o Ronaldinho parou de jogar com trinta e poucos anos, e o Cristiano Ronaldo está jogando até os quarenta, gente, ser disciplinado da trabalho dá, agora não conquistar os objetivos também dá, também é difícil, a vida não é difícil, organiza, bastou, estou endividado, querido, a gente oferece para vocês aqui, Fabiano, Maurício, um curso para organização financeira, é difícil se organizar financeiramente, é, por quê? Porque o ser humano, ele vive de desejos que não são completos, o ser humano quer coisas, aí você fala, não, vou trabalhar para conquistar um objetivo, só que no meio do caminho, você fica distraído, aí aquele objetivo vai embora, por quê? Porque você não é organizado, agora, viver endividado também é uma escolha, vencer gigante, gente, é difícil? É, a história de vencer gigantes, não está lá em 1 Samuel 16, só, quando Davi venceu gigante, ela começa antes, quando Deus fala para o seu povo, vocês vão entrar numa terra, e nessa terra é terra de gigantes, você vai ver homens grandes como os carvalhos, você vai ver muralhas maiores, mas não tenha medo, eu vou estar com você, mas não vai ser fácil, Deus nunca prometeu para o povo de Israel assim, não, vai ser molezinha, Jesus nunca falou para a gente assim, ó, sopa, é sopa no mel, não gente, uma guerra difícil, ela é ganha com treinamento difícil, eu tive um comandante, que ele sempre falou para mim, treinamento difícil, faz a guerra ficar fácil, por quê? vencer gigantes, é difícil é, mas morar no deserto também é, ficar escravizado no Egito, também é difícil, o povo de Israel sai do Egito, e aí Deus dá uma molezinha para eles, manda uma praga, manda duas, manda três, manda seis pragas, e ali, num determinado momento, os próprios conselheiros do faraó, que mantinham o povo de Israel escravizado, falam o seguinte, manda esse povo embora, o Egito está de joelhos, a terra está arrasada, o faraó não mando, eu não vou liberar eles, aí Deus manda mais o sétimo, oitavo, a nona, e a drécima praga, a praga do sangue do cordeiro, a praga dos primogênitos, Deus abre o mar, Deus caminha do lado do povo como uma nuvem, durante o dia, uma coluna de fogo, durante a noite, Deus ele vai ficando presente demais, aquele povo abandonado, aquele povo esquecido, aquele povo escravo, quatrocentos anos, aquele povo que nem acreditava mais, que um Deus podia vir visitar eles, aquele povo começa o que é, experimentar a presença de Deus, os livramentos de Deus, caia pedra no Egito, aí no acampamento do judeu, não caia pedra, vinha desgraça, a água na casa do faraó virava sangue, a sua cama cheia de rãs, e a água do povo de Israel, não água doce, mineral, e aí eles começam a se acostumar com a presença de Deus, mas Deus diz, nunca será fácil, sempre será difícil, mas você pode escolher a dificuldade que você quer, e aí, em êxodo capítulo 15, você sabe, o povo de Israel foi liberto em êxodo capítulo 12, passa, ou passam-se, mais três capítulos, e eles chegam no lugar das águas amargas, o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber, ele clamou ao Senhor, o Senhor mostrou-lhe uma árvore, que lançou nas águas, as águas se tornaram doces, ele diz, porque eu sou, o Senhor que te sara, aqui, quando, quando, essa palavra, sarar, é uma palavra, ligada a cura, daí vem o nome, Rafael, Rafael, é Deus que cura, o Jeová, Rafa, ele é o Deus que cura, o Elohim, Rafa, ele é o Deus que te sara, essa palavra, Rafa, ela significa cura, remédio, bálsamo, é um assunto medicinal, que trata as feridas do povo, e Deus ali, ele sara, as águas, e ele começa a se revelar, a revelação de Deus, ela vai, sendo distribuída, vai sendo salpicada, e aí o povo de Deus, vai conhecendo Deus, do jeito, isso é o Senhor que me provê, é o Jeová direito, e Deus ouviu o meu lamento, Deus estava perto de mim, esse é o Jeová chamar, é o Deus que está perto, e o Senhor, em vencer os exércitos, os inimigos, eu nem precisei lutar, esse é o Jeová Sabaote, é o Senhor dos exércitos, Deus vai se mostrando, Deus vai mostrando seus atributos, para o seu povo, à medida com que ele vai caminhando, com o seu povo, e aqui, Deus leva eles, para um lugar, aonde, não havia mais amargura, mas eles experimentam amargura, eles experimentam, o que é caminhar, três dias, e aí gente, naquele tempo, você pensa que era caminhão, não, era lombo de burro, e o burro, ele caminha no deserto, quatro dias sem água, mas o boi não, o boi, ele chega uma hora, que ele está no limite, da caminhada, as crianças, não tinha como levar, um caminhão pipa, então o que eles levavam, eles levavam, aqueles cantis, feitos de peles, de animais, e caminhavam um dia, dois dias, e três dias, no deserto, a água acabava, e aí eles ficavam, esperando uma vertente de água, um olho d'água, uma fonte de água, e quando eles chegam, na fonte de água, essa cidade é chamada de Mara, Mara por quê? Porque eles encontram, uma água amarga, é uma água intragável, é por isso, que o nome da cidade, é Mara, Noemi, uma personagem, bíblica de fé, é uma mulher, lida o livro de Ruth, ela vem a ser a sogra de Ruth, e para você, que faz piada de sogra, você vê que tem sogra, gente boa, como Noemi, mas Noemi, ela perde tudo, tem fome em Israel, ela vai para o outro lado do Jordão, vai para Moab, perde Elimeleque, o marido dela morre, os filhos dela, Quilon, Malon, morrem também, ela fica desamparada, e quando ela volta para a terra dela, com uma mão na frente, outra atrás, ela fala assim, fali, perdi tudo, perdi sustento, perdi marido, perdi filho, perdi alegria, não me chame mais Noemi, me chame Mara, porque o Senhor, tem trazido amargura, para a minha vida, você, vai, ter, dias difíceis, eu, passei, por dias difíceis, a gente, para crescer, a gente precisa disso, existe, uma vida, cheia de provações, êxodo 16, olha o que Deus vai falar, no capítulo seguinte, no deserto, toda a comunidade de Israel, murmurou, a Moisés e Arão, disseram-lhe, os israelitas, quem dera, a mão do Senhor, não estivesse matado no Egito, quem dera a Deus, tivesse me matado, eu não aguento mais essa vida, é isso que eles estão dizendo, lá nós sentávamos, ao redor das panelas de carne, e comíamos pão a vontade, mas vocês nos trouxeram, a este deserto, para fazer morrer, de fome, toda essa multidão, disse porém, o Senhor a Moisés, eu lhes farei, chover pão do céu, o povo sairá, e recolherá, e recolherá diariamente, a porção necessária, para aquele dia, com isso, os porei a prova, para ver se ando em minha lei ou não, a gente começou o culto, com o testemunho do nosso pastor, ele foi provado, quando tinha oito anos de idade, quando ele sentou na mesa, na véspera do Natal, para comer um macarrão, com sal, o nome disso, é dia mau, a Bíblia fala sobre o dia mau, fala, tomem toda a armadura de Deus, para que possais resistir, ao dia, mau, quando Jesus nos prepara, com sabedoria, ele usa uma palavra, muito interessante, ele fala, aquele que constrói a casa, sobre a rocha, é um sensato, porque vai vir, tempestade, vai vir vento, vai vir chuva, mas a casa vai ficar firme na rocha, mas se você, construir a casa, sobre areia, no dia da chuva, no dia mau, no dia da tempestade, a tua casa, vai cair, o que ele está dizendo? Que existem princípios, que ele está falando ali, no sermão do monte, princípio, para a tua vida pessoal, princípio, para a tua vida, de relacionamento, com as pessoas, que te magoam, princípios de perdão, princípios de recomeço, princípios de relacionamento, dentro de casa, com filhos, com pais, ele fala, se você ouve, e pratica, não é achar bonito o sermão, é usar o sermão, eu aprendi com um pastor, que, tudo aquilo que você ouve, no domingo, na quarta-feira, na mensagem, que você não coloca em, não coloca em ordem, não resolve obedecer, em três dias, aquela mensagem roubada de você, você pode sair do culto, impactado, mas se você, não decidir, colocar em prática, aquilo, tudo vai, por água abaixo, e quando a gente, fala sobre, sabedoria, sobre, gente sensata, Deus está falando, e ele está, dando para a gente, um sinal, ele, pega a bússola, fala, você vai seguir um caminho aqui, mas preste atenção, você vai ser provado, então vai ter dia, que você vai comer, macarrão com sal, é isso, e eu quero ver, se você vai ser, para mim, somente, um crente, que me obedece, quando tudo dá certo, eu vou te provar, se você, quando tudo der errado, se você vai continuar, me obedecendo, aqui, o povo de Israel, falou assim, é o nosso fim, tudo deu errado, porque a gente, estava tomando chicote, a gente, não tinha sábado, não tinha descanso, não tinha, a gente trabalhava, de domingo a domingo, de segunda a segunda, não tinha esse negócio, de descansar, aí Deus, prometeu para a gente, um monte de coisa, e quando a gente, vai chegar, porque a caminhada, se você for a pé, do Cairo, no Egito, até Jerusalém, você vai caminhar, só seis dias, vocês sabiam disso? Eu já preguei isso aqui, para vocês, se você sair, do Cairo, a pé, de bicicleta, de Uber, de táxi, a pé, se você caminhar a pé, seis dias, pega no teu Google Maps, e clica lá, do Cairo, a Jerusalém, aí tem um homenzinho a pé, a pé, você vai descobrir, que você chega, no teu destino, em seis dias, seis dias, aquele povo, vai ficar, quarenta anos, no deserto, porque, eles começam, a murmurar, murmurar, é reclamar, da sorte, murmurar, é você dizer, que Deus, Ele é, incompetente, para fazer, aquilo que Ele, prometeu fazer, você começa, a reclamar, do caminho, que Deus te deu, do marido, que Deus te deu, do filho, que Deus te deu, do trabalho, que Deus te deu, do dom, que Deus te deu, você, começa a reclamar, de Deus, e aqui gente, vai acontecer um negócio, uma porta, de desgraça, vai acontecer, quando, quando você, murmura, Deus, leva, para o lado, porque você, está desconfiando, de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 9, o apóstolo Paulo, ele vai pegar, exemplos, do povo de Israel, lá do Antigo Testamento, para aplicar hoje, no dia de hoje, de gente, que vive no Novo Testamento, ele vai falar, olha, cuidado com a cobiça, cuidado, quando você quer ter, aquilo que não é teu, não cobiçam, como cobiçaram, os vossos pais, e pereceram, cuidado, com a idolatria, não me reduza, não tire, a minha grandeza, quando Deus diz, não terás, outros deuses, além de mim, em algumas versões, diante de mim, ele está dizendo assim, eu, sou, incomparável, você não pode, me comparar, nenhuma, das coisas criadas, sejam animais, sejam seres humanos, eu não posso ser, representado, porque você vai estar, tentando, encolher, a minha grandeza, Deus diz, cuidado com a cobiça, cuidado com a imoralidade, isso, vai afetar, a tua história, e ele vai dizer, não tente ao Senhor, não tentar ao Senhor, é dizer, que Deus é incapaz, de cumprir a sua promessa, você está dizendo para Deus, que a palavra dele, não tem credibilidade, gente, pensa um negócio, que deixa Deus irritado, como é que é? Você está dizendo, que eu não vou fazer, aquilo que eu prometi, que eu vou fazer? E no final, ele fala, não murmureis, como murmuraram, e foram destruídos, pelo destruidor, o povo no deserto, a murmuração, gente, ela fica diante, de Deus, quando, quando você, começa a dizer, para Deus, que o caminho, que você tem, é um caminho melhor, do que o caminho, que Deus te deu, isso é murmuração, a prova, ela investiga, o coração da gente, a prova, faz com que Deus, pegue uma lupa, e coloca essa lupa, sobre a tua vida, assim ó, para ver, até onde vai, a sua, fidelidade, lembre-se, Deuteronômio 8, de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu, por todo o caminho, no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los, olha para mim gente, há um orgulho dentro de nós, há uma soberba, que nasce junto com a gente, dentro de nós, e Deus nos humilha, Ele faz isso, para nos tornar, iguais, a Jesus, pô-los a prova, a fim de conhecer, suas intenções, se iriam obedecer, aos seus mandamentos, ou não, assim, Ele os humilhou, os deixou, passar fome, os deixou, comer macarrão, temperado com lágrima, na noite de Natal, foi Deus, pastor Mar, foi Deus, não foi uma crise econômica, não foi falta de apoio, da igreja, não foi falta de apoio, do governo, o governo ajuda, a igreja ajuda, mas Deus tinha um propósito aqui, mas depois, o sustentou com o maná, era um pão, que descia do céu, que nem vocês, nem os seus antepassados, conheciam, para mostrar-lhe, que nem só de pão, viverá o homem, mas de toda a palavra, que procede da boca, do Senhor, a palavra de Deus, que está na Bíblia, ela, ela encontra, um dia, de cumprimento, você não vive, só de pão, você vive, de uma promessa, de sustento, aqui, o povo de Israel, não fez nada, Deus, não falou assim, confia em mim, eu vou te levar, para o deserto, eu vou soprar, codornizes, para você, no deserto, eu vou tirar a água, da rocha, da pedra, para você entender, eu faço isso, gente, água, não tem pedra, ah, perdão, pedra, não tem água, está aquele mineral, lá, você pega lá, não, pastor, faltou água, a Sanepar, não trabalhou direito, então pega um paralepipo, na rua aqui, enfia uma torneira, e tira a água, Deus está falando, que ele faz coisas, ele traz a existência, aquilo que não existe, Oi gente, um rápido intervalo, você que ainda não é membro, seja membro do canal, para nos abençoar, dá um like, compartilha, e se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja, www.institutoexo.com, os nossos livros estão lá, que vão fazer você crescer nessa área, e se tornar um valente na batalha, Deus te abençoe. Ele transforma aquilo, que a química, a ciência diz, não dá para transformar, mas ele pega barra, e faz olho em gente, ele estica a mão, de gente que tem a mão ressequida, ele faz surdo ouvir, ele faz o aleijado, incapaz, o paralítico, ser consertado, e pular de alegria, Deus faz isso, foi Deus que pegou a vara de Moisés, e transformou numa serpente, foi Deus que pegou a pele de Namã, o leproso, e transformou numa pele de criança, confia em mim, eu vou te sustentar, eu vou te dar pão todo dia, eu vou trazer você, eu vou estar do teu lado, aí o povo começa a se acostumar com Deus, aí você acorda, e não dá glória a Deus, porque você tem oxigênio, aí Deus, sabe como é que ele prova a gente, eu vou te mostrar, onde é que você está errando, eu vou dar uma grudada aqui, eu vou segurar aqui a tua garganta, e vou interromper o fluxo de oxigênio, três minutinhos, para você ver como é que você precisa de mim, para você ver como é que você precisa do ar que Deus dá, em Jeremias capítulo 2, numa das confissões, mais doloridas de Deus, Deus ele está assim, com o coração dele, arrasado, o meu povo me abandonou, o meu povo, ele não tem com quem falar, o povo de Deus não ouve mais ele, e ele fala com os céus, ele diz, ouçam os céus, fiquem horrorizados, é como se alguém olhasse para o céu, o céu, é o céu, não tem vida, como se o céu tivesse ouvido, o meu povo me abandonou, e cometeu contra mim dois crimes, me rejeitou a fonte de águas vivas, e cavou para si buracos, cisternas que não retenham, e ele vai dizer, vocês vão ver, a vida não é fácil, mas vocês vão ver, o que é andar sem Deus, vocês vão aprender, o que é ser escravizado, ah pastor, eu vou desviar, desvia, desvia, para você ver, o que vai acontecer, ah eu vou sair de casa, que eu já sou grandinho, me dá a parte, da minha herança, que eu vou embora, vai, aí você vai ver, porque você está em casa, aí mamãe compra um tubo de shampoo, para você que usa shampoo, você acha que o careca não usa shampoo, usa, fica cheirosinho gente, mas é carequinha, mas fica cheirosinho, tem que usar shampoo, e aí você pega o shampoo, e você dá aquelas talagatas, você aperta, aí o shampoo tem dois litros, aí você pega um litro, e joga no teu cabelo, e joga de novo, e aquele tubo, que era para durar ali, sei lá, uma semana, aqueles dias, acaba em dois, três, e pega, antigamente era creme rins, lembra do neotrox, quem lembra do neotrox? aí veio uma fórmula melhor, neotrox 2, você lembra disso? você usava colorama, com shampoo de jojoba, e depois você usava, acho que essas coisas, que eu usei no meu cabelo, que destruíram a minha vida, já usei shampoo de jojoba, e para completar a beleza, creme rins e colorama, e aí você está em casa, você vai usar, lavar a louça, quando você lava, aí você pega ali o detergente, faz o quê? Carrega de detergente, e bota de novo, aí você casa, aí você vai comprar o shampoo de jojoba, aí você vai comprar o detergente, você está no banho, então é um banho de 30, 40, 50 minutos, aí tu vê teu pai, tua mãe gritar, você pensa que eu sou sócio da Coppel, sai desse banho, sai desse banho, está pensando que eu sou sócio da Sanipá, está gastando água, meu filho, e você não está nem aí, a mãe está gritando do lado de fora, e você do lado de dentro, está pensando assim, eu sou o cordeirinho, Jesus é meu pastor, você está ali, é mentira da barata, que ela tem uma perna só, você está ali, só que aí, você sai de casa, e vai pagar a tua água, você vai pagar a tua luz, você vai pagar os SMS, você vai fazer um contrato, com a Claro, com a Tinho, com a Vivo, você vai se aborrecer com eles, você vai ficar uma hora, tentando cancelar um pacote que você fez, gente, a prova, investiga o que há dentro de nós, a prova não é ruim, o deserto, é um deserto, que quando ele vem, ele vem por causa de Deus, mas Deus, ele vai estar no início e no fim, lembre-se das coisas passadas, ele manda a gente olhar, lá para trás, olha para trás das coisas muito antigas, eu sou Deus, e não há nenhum outro, eu sou Deus, e não há nenhum como eu, desde o início, faço conhecido o fim, desde tempos remotos, o que eu ainda virá, digo o meu propósito, ficará de pé, e farei tudo o que me agrada, quando você passa por um deserto, quando você passa por um dia ruim, quando você fala assim, pastor não está sendo fácil, preste atenção, Deus ele conhecia o início, e Deus conhece também o fim, quando Deus leva a gente para o deserto, ele não é irresponsável, mas ele quer extrair de nós, aquilo que há melhor, e ele quer também extrair de nós, aquilo que há de pior, o de pior, fica onde? morto no deserto, e a fidelidade, vai com a gente para a terra da promessa, mas Deus, para ele não tem surpresa nenhuma, Deus ele não fica espantado, e ali meu irmão, meu filho, minha filha, por isso, há muito lhe contei essas coisas, Deus está avisando, antes que acontecesse, eu as anunciei a você, de agora em diante, lhe contarei coisas novas, coisas ocultas, que você desconhece, elas foram criadas agora, e não há muito tempo, você nunca as conheceu antes, por isso, você não pode dizer sim ao se conhecer, você pode dizer, sim eu confio em Deus, eu não sei, porque que eu estou vivendo isso, eu não sei, porque está sendo tão difícil, eu não sei, porque que as coisas, pastor, porque que as coisas não são mais fáceis, porque que Deus não pega esse satanás, esse diabo, de uma vez, e lança ele no inferno, no lago de fogo, e chofre, porque que Deus não resolve o problema da humanidade, e pega ditador, pega assassino, pega os ladrões, porque que Deus não pega assim, esse povo pecador, e destrói esse, sabe por quê? Porque se fosse fazer isso, todo mundo aqui ia morrer, não ia sobrar ninguém, ninguém ia sobrar, Deus, ele tem assim, o que a gente chama, ou o que a Bíblia chama, de longanimidade, longanimidade, é aquela paciência elástica, que você puxa, 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 estica, estica, estica mais um pouco, estica mais, ela vai arrebentar, não, estica mais, estica mais, estica mais, Deus é longânimo, compassivo, Deus ama o perdão, esse é o nosso Deus, e são coisas, que você está passando, que ele já sabia, mas isso tudo, vai produzir na minha vida, e na sua vida, o que ele quer, que seja produzido, então quando você, impede alguém, de sofrer, quando você impede alguém, quando você tem mais misericórdia, da pessoa, do que Deus, são filhos, que não deixam, os filhos crescerem, ou são pais, perdão, que não deixam, os filhos crescerem, são pastores, que não deixam, as ovelhas, amadurecerem, são, é um professor, que te ensina, matemática, ele vai te ensinar, cálculo, geometria, aritmética, você lembra, você estava na quarta série, quinta série, você aprendeu, produtos notáveis, você aprendeu, fatoração, aí você avançou, um pouco mais, vamos aprender, matrizes, log, colog, você lembra disso, eu lembro disso, aí o professor, ensina você, a fazer cálculo, mas na hora da prova, o que ele faz, ah, tadinho do meu aluno, eu vou sentar, do seu lado, e vou fazer, junto com você, eu vou te dar uma cola, mas é para o seu bem, o que acontece com a gente, quando a gente só tem moleza, a gente fica flácido, a musculatura não endurece, você não consegue aquela rigidez, para poder suportar, e ser aquilo, que Deus quer que você seja, olha para mim querido, não, vai ser fácil, uma decisão que você tomar, nunca vai ser fácil, ah, eu não vou tomar a decisão, também não vai ser fácil, Pôncio Pilatos, ele sabia que Jesus, não era criminoso, ele diz, pode chicotear ele, pode dar uma surra nele, e ele diz, pode chicotear esse justo, ele sabia que Jesus, não tinha pecado, ele queria uma resposta, de Jesus, e ele diz, tu não falas a mim Jesus, como ovelha muda, foi levado aos seus tosquiadores, porque se Jesus, começa a se defender ali, a gente estava frito, não haveria salvação para a gente, nem agora, nem nunca, quando a gente fala sobre, dureza da vida, Deus não está surpreso, e ele sempre tem um caminho melhor, você é tentado, a falar assim, Deus, se eu fosse o Senhor, morreu um amigo meu, não, eu tinha um outro sujeito aqui, Deus, dá para a gente trocar, eu tenho um caminho melhor, Senhor, o Senhor matou a Irton Senna, o Senhor matou a Lady Di, não Deus, acho que o Senhor se enganou, tem um sujeito aqui, muito pior, tem um político, mata ele Deus, eu tenho aqui um vizinho, ah pastor, aquele feiticeiro, aquele homem é mau, que bate na mulher, Deus se foi matar a vovó, você deixou empregado, o homem desempregado, o homem mais fiel da igreja, mas Deus, como é que esse câncer atingiu, esse pobre inocente, não dá para só colocar isso, na vida de outra pessoa, Salmo 73, é um Salmo impressionante, Salmo 73, o Salmo diz assim, meus pés quase escorregaram, porque eu tive inveja, dos poderosos, eles não sofrem nenhum mal, eles não tem doença, eles não experimentam os fardos, que os seres humanos, ele começa a dizer para Deus, que é melhor ser ímpio, do que ser crente, é isso que ele diz, só que no meio do Salmo, tem uma virada, de uma chave, e aí ele entende, ele começa a falar, e a boca fala, que está cheio do nosso coração, de decepção, de amargura, de tristeza, de alegria, de esperança, de fé, é o que vai sair da boca da gente, no meio do Salmo, ele, parece que tem um encontro com Deus, e ele começa a olhar, pelos olhos de Deus, e ele começa a ver, que o caminho de Deus, ele é melhor, do que o nosso caminho, é isso que Isaías 55 diz, porque os meus pensamentos, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus, são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, os seus pensamentos, mais altos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos, porque que Deus, pegou o apóstolo Paulo, para ser o apóstolo Paulo, sujeito, era uma fera, um torturador, assassino, não era mais fácil pegar Pedro, Pedro já está convertido, Pedro já é o cara, andou contigo três anos, te negou três vezes, foi restaurado, pega Pedro, pega Sansão, sabe quando chega o bombeiro, com aquela mangueira de água, de jato sólido, assim de água, e apaga o fogo, faz assim Deus, bota Paulo, debaixo dessa chuva de bênção, bota, perdão, bota Pedro, bota ele debaixo de uma cachoeira, da unção do Senhor, faz ele arrebentar, os caminhos de Deus, são melhores, os pensamentos de Deus, são mais altos, e são melhores, e é por isso, que a gente não pode, o que? a gente não pode, murmurar, querido, cuidado com as suas palavras, digo-vos pois, que toda palavra fútil, que os homens disserem, hão de dar conta, no dia do juízo, se Mateus 12, Jesus está falando sobre, o pecado contra o Espírito Santo, cuidado com aquilo que você diz, não é que você vai dar, de abobalhado, e vai dizer, ah, eu estou passando um sofrimento, glória a Deus, não é nada disso, mas você não pode ser controlado, pelo seu estômago, o seu estômago, vai ter fome, quando a Bíblia diz, até por um prato de comida, prevaricará o homem, ele está contando a história, de um dos filhos, de Isaac, que por um prato de comida, negligenciou, desprezou o direito dele, de filho, o direito da porção dobrada, o direito, da herança do filho primogênito, o direito de primogênitura, cuidado com aquilo, que você deseja, e que está longe, daquilo que Deus vai te dar, por quê? Porque o propósito de Deus, ele é maior, e se ele está fazendo você, andar por um caminho, querido, ande, por esse vale, da sobra da morte, pode andar, a vara, o cajado de Deus, não vão se afastar, ele vai te proteger, ele vai te sustentar, no final do vale, o que é que tem? Uma mesa farta, prepara uma mesa farta, diante dos meus adversários, faz o meu cálice transbordar, eu vou habitar para sempre, na casa do Senhor, existe um lugar de eternidade, existe promessa de Deus, para a obediência, existe, eu estou voltando hoje, exatamente, onde eu parei, na mensagem, antes de eu viajar, exatamente, eu estou falando para vocês, é que vale a pena ser fiel, mas não vai ser fácil, vale a pena caminhar com Deus, mas nem sempre, os nossos desejos, serão satisfeitos, Jesus, ele diz isso, Paulo diz isso, Paulo ora uma, duas, três vezes, porque tinha um espinho, no pé dele, na carne dele, no braço dele, na mão dele, sei lá se o espinho, estava no olho dele, há um espinho na carne, está me atrapalhando, está me atormentando, é o mensageiro de satanás, eu pedi para Deus, para me tirar, uma, duas, três vezes, ele me disse, não, eu não vou tirar, porque a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiço, na sua fraqueza, olha para mim, não vai ser fácil, mas existe um final, na história, esse Deus, que é Deus de início, esse Deus, é o Deus de fim, esse Deus, é o Deus do meio, ele continua, vigilante, enquanto a gente dorme, sabe quando você está, estafado, estressado, esgotado, dormindo em pé, você deita na cama, você não quer pensar em nada, você desfalece, de cansaço, você desmaia, pastor não durma, eu desmaio, durante o teu desmaio, Deus está lá, você vai dormir, Deus está lá, você acorda, Deus já está lá, aquela coluna de fumaça, está lá, aquela coluna de fogo, está lá, a presença de Deus, está lá, pastor, não era esse propósito, mas você vai ter que viver disso, pastor, eu não queria ser escravo, gente, Daniel, aquele moço, era o mais estudioso de Israel, quando ele separa os quatro, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que recebem apelidos horrorosos, Beltzazar, Sadraque, Mesaque, Abednego, eles são sequestrados, para nunca mais voltar, não é que ele foi sequestrado, não vão pagar o resgate, eles não voltam não gente, eles vão ser escravos, servindo na corte, para sempre, é o caminho de Deus, para manter um profeta, vivo, santo, no meio de um povo, morto, em seus pecados e delitos, foi para isso que Deus levantou, você acha que Daniel queria ir para a Babilônia? Você acha que Jeremias ficou assim? Jeremias, estava noivo, Jeremias, aquele profeta, ele tinha distribuído convite, para todo mundo ir no casamento dele, save the date, olha, vai ter casamento, no mês que vem, em agosto, e vai ser uma festa aqui, eu estou apaixonado por uma mulher, e eu vou me casar com ela, gente, na véspera do casamento dele, Israel é invadido, pelo exército inimigo, e ele é levado, como prisioneiro, sabe o que ele fala para Deus? O Senhor me seduziu, seduzido o Senhor, me seduziu, e seduzido fiquei, Jeremias, ele termina solteiro, Jeremias não se casa, e Jeremias tinha um ministério, que ia me matar, esse ia me matar, porque ele prega, a vida inteira, e ninguém, ninguém, absolutamente, ninguém, se converte, esse é o ministério dele, porque os caminhos de Deus, eles são o que? Eles são mais altos que os nossos, você parece que é pastor, mas que vida miserável, esse homem Jeremias, ele é até hoje celebrado, sabe aonde? Na Páscoa de Israel, aliás, ano que vem, em março, até colocar o aviso aqui, vamos para Israel, eu vou fazer uma reunião, com todos aqueles que quiserem, e eu quero experimentar com vocês, pelo menos, o encontro do Shabá, para vocês entenderem, o que é a Páscoa, na Páscoa, eles deixam uma cadeira vazia, que eles acham, que é Jeremias, um profeta, que ainda vai voltar, existem argumentos bíblicos, para isso, mas que Jesus desfaz, quando, em Mateus capítulo 16, ele fala sobre a igreja, esse homem Jeremias, se ele não passasse, porque ele passou, nós jamais teríamos, a palavra de esperança, que nós temos hoje, sabe qual é a palavra, de esperança, que nós temos hoje, em Lamentações, diz, para a gente olhar para trás, ele fala, eu quero trazer na memória, aquilo que me dá esperança, se a gente não passa, por o que a gente passa, os nossos filhos, os nossos filhos, não vão viver, aquilo que Deus tem, para os nossos filhos, e se a gente não, deixe os nossos filhos, viverem, o que eles precisam viver, eles jamais vão chegar, no objetivo, que eles tem que chegar, por quê? a vida não é fácil, e quando você não diz não, quando Deus diz não, para a gente, olha para mim, Deus não está sendo mal, para a gente, quando Deus diz não, quando Deus fica em silêncio, quando Deus diz para Moisés, Moisés, você não vai entrar, na terra da promessa, esse assunto está encerrado, não se toca mais nesse assunto, Deus não estava sendo mal, não estava deixando de recompensar Moisés, Deus não estava olhando, para o trabalho todo de Moisés, o esforço dele, de sair do Egito, de ir para Midian, de sair de Midian, voltar para o Egito, havia um propósito, que Moisés ainda não compreendia, não vai ser fácil, não vai ser fácil, amadurecer não é fácil, ser disciplinado não é fácil, ser organizado não é fácil, gerar discípulos não é fácil, viver para a glória de Deus não é fácil, dizer não para os desejos não é fácil, vencer a tentação não é fácil, pedir perdão não é fácil, se perdoar não é fácil, ninguém disse que ia ser fácil, vencer gigantes não é fácil, viver no deserto não é fácil, ser escravo o resto da vida não é fácil, beber sem parar, e tornar a sua vida e a sua família, uma desgraça por causa do seu alcoolismo, não é fácil, ficar internado nove meses, um ano dentro da casa de recuperação, para alcoolistas, não é fácil, viver sem experimentar sabores, não é fácil, viver endividado, o resto da sua vida, não é fácil, a decisão é sua, existe um chamado de Deus para mim e para você, de viver aquilo, que Ele tem chamado você para viver, vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus, Deus continua falando gente, sim ou não? Eu, fui dormir de madrugada, acordei bem cedo, e fiquei meditando nessa palavra, e vai ser a palavra que eu vou continuar ministrando à noite, eu falei para Deus, Deus, realmente não é fácil, mas nada é fácil, então a minha decisão é, viver com o Senhor, viver com o Senhor, todos os meus dias, minha decisão é escolher viver, para o Senhor todos os meus dias, fecha os teus olhos, fecha os teus olhos, em nome de Jesus, fecha os teus olhos, e não deixe essa palavra escapar do seu coração, fecha os teus olhos, e não deixa, que os sofrimentos que você viveu, vive, poderá viver, não deixa, você imaginar, que foi obra de uma pessoa, que foi conspiração de uma mulher, que foi o teu pai, que foi o teu filho, que foi teu inimigo, não foi, a tua vida sempre teve oculto em Deus, sempre, todos os teus projetos, sempre tiveram, ele estava no início e no fim, e ele vai estar sempre no meio, você está passando por um momento de dificuldade, qualquer momento, e você quer dizer para Deus, Deus, eu preciso continuar perseverando, nós vamos orar por você hoje, eu quero chamar aqui, o time da intercessão aqui na frente, e também os pastores, Maurício vem cá também, quero chamar o time da intercessão, os pastores, e a gente vai orar por você, nós vamos cantar uma canção, pastor, eu estou vivendo dias difíceis, nós vamos orar por você, pastor, eu vivi dias difíceis, e eu não consegui compreender, eu não consegui entender os dias difíceis, nós vamos orar por você, pastor, eu tenho pessoas na minha casa, que estão vivendo dias difíceis, nós vamos orar por você, Deus, eu, eu quero trazer a memória, eu não consigo lembrar de nada bom na minha vida, nós vamos orar por você, Deus, eu, eu preciso restaurar a minha esperança, apesar de não ser fácil, nós vamos orar por você, enquanto nós estivermos cantando, todos vocês saem do seu lugar, pega na mão da sua esposa, do seu marido, da sua filha, da sua amiga, do seu irmão, da sua namorada, você não precisa nem pegar na mão, convida ele, vamos lá, vamos orar juntos, e a igreja vai orar por você, em nome de Jesus, saia do seu lugar, vem aqui a frente, em nome de Jesus, amém, vamos orar, você pode orar comigo, os intercessores vão ficar aqui, após o culto, orando por vocês, Pai querido, nós queremos confessar, nossa fraqueza diante do Senhor, nós sabemos, que não foi fácil, e não será fácil, mas sabemos, que o Senhor, vai estar conosco, todos os dias, dificuldades, que nós experimentamos, são pelos erros, também, que nós cometemos, mas o Senhor, não leva em conta, os nossos pecados, o Senhor, é Deus de recomeço, só é Deus, que pega, as pedras queimadas, enfraquecidas, enfraquecidas, e transforma, transforma em muralhas, de defesa, é o Senhor, que faz de nós, gente, que negou o Senhor, gente, que se afastou do Senhor, gente, que fez escolhas, distante, das tuas escolhas, gente, que, caminhou, tanto tempo, no deserto, é o Senhor, que tem um encontro, conosco, para nos levar, para a terra da promessa, nós pedimos, que o nosso coração, seja fortalecido, que a percepção, o discernimento, de que a tua presença, é conosco, seja fortalecida, tira da nossa boca, as reclamações, tira do nosso coração, as decepções, pai, não nos deixa, nos comparar, com aqueles, que não te serve, não nos deixa, escolher, caminhos, que não são teus, não nos deixa, pensar, além daquilo, que o Senhor sonhou, para nós, mas também, não nos deixa, viver, aquém daquilo, que o Senhor sonhou, para nós, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, pai, pai, que a tua igreja, cresça, que as imaturidades, as criancices, as meninices, espirituais, sejam derrotadas, que a tua igreja, pai, se transforme, nessa coluna forte, que o Senhor mesmo, profetizou, em nome de Jesus, amém, e amém, queridos, olhem para mim aqui, você que não é membro, de igreja, e você, precisa de uma igreja, para cuidar de você, eu recebi o relatório, quinta-feira, dos atendimentos, ninguém, ninguém, nessa igreja aqui, está ficando sem atendimento, ninguém, vocês ficariam surpresos, e, felizes, de saber, como os pastores, tem cuidado de vocês, eu recebi o relatório, de todos os pastores, você pode não ir no pastor, que você quer, mas o cuidado pastoral, você vai ter, vai ter, eu quero ir no pastor Marcos, não, quem vai te atender, é o pastor Lobo, eu quero ir na pastora Fabíola, quem vai te atender, é a irmã Dulce, eu quero ir na doutora Anne, não, quem vai te atender, é a Lilian do Jaime, eu quero ir no pastor João, não, que vai te atender, é o pastor Paulo, todo mundo, está sendo cuidado, todo mundo, nós vamos visitar, todas as células, nós vamos tentar ir, pelo menos, na reunião das suas casas, se você não tem igreja, você precisa, de igreja, e o local, que você está, é uma igreja saudável, mergulhada na palavra de Deus, num louvor, que abençoa a sua vida, e num cuidado pastoral, que você vai ter, desde o seu pequenininho, na maternidade, até o seu pai, seu avô, seu bisavô, no Alphiomega, se você não tem igreja, busca o pastor Paulo, ele está ali, no final do culto, está ali na porta, cadê a foto dele, tem uma foto dele, ele ficou tão bonito, nessa foto, você tem uma foto aqui, do pastor Paulo, ele sorridente, bom, depois, o Bruno vai colocar aqui, mas ele está ali na porta, você vai reconhecê-lo, se você não foi batizado, nós estamos preparando o batismo, para o final do mês que vem, ou início do mês de setembro, que aí o inverno, a gente acredita que foi embora, seja batizado, se você é membro de outra igreja, leva um grande abraço, para o seu pastor, cuida dele, e abençoa ele, amém gente? Levanta a sua mão, que o amor de Deus, o nosso pai, a graça, do nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, as consolações, do Espírito Santo de Deus, seriam sobre sua vida, agora e sempre, amém, leva essa palavra no teu coração, fica firme, Deus abençoe a sua semana, dê uns dez abraços, quem está perto de você aí, fica com Deus gente, um bom dia a todos, um bom domingo a vocês, fica na paz.